A nova oportunidade de retornar à terra de Páscoa e Céus para juntos louvá-los e agradecermos ao nome de Jesus. Eu quero aproveitar o síndio para louvar a Deus pela filha do pastor Euclides, que é patrono desse setor. Prazer em vê-lo com Deus em Cristo. É uma das pessoas do Senhor e também dessa bela igreja. Há cinco anos que eu estive aqui e ainda estava na construção. Eu glorifico a Deus por Deus ter dado a esta igreja uma casa tão bela quanto a obra que Deus tem feito dentro de cada um de vocês. Eu quero louvar a Deus pela vida do Deus que é um limbo como também louvar a Deus pela vida do Senhor Clodemi que esteve a plenando o caminho e contactando para que nós estivéssemos aqui esta noite. Louvar a Deus também pela vida do Jesus que é um limbo e é sempre saúde para a minha alma cada vez que podemos estar juntos. Louvar a Deus pela vida de todos os obreiros desta casa Tiago da Guilherme e por isso que me acompanham. Louvar ao Senhor pela vida dos adolescentes que estão adorando a Deus neste setor. Louvar a Deus e a Cristo permaneçam abençoando a cada um de vocês que escolheram um bom lugar, servir a Deus, estar na presença de Deus. Eu quero ver que vocês estão no lugar certo, na hora certa, na presença da pessoa certa. Encorajá-los a que continuem adorando e bem dizendo ao Senhor. Ele é a vossa porção, o vosso gargadão e com certeza ao lado dele, o vosso futuro será um futuro de paz. Amém? Quero ser mais de loucas e quero convidar a todos aqui a abram as nossas Bíblias no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 1 e no versículo de número 9. Todos que trouxeram a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no livro do profeta Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 9. Nós meditaremos sobre o tema, qual é a sua identidade. Daniel, capítulo 1, versículo 9. Enquanto os irmãos encontram essa referência bíblica, eu quero dizer aos irmãos Cristina Pastoreano, por quatro anos na cidade da Matola, em Maputo, na capital de Moçambique, na África. O Senhor me deu o privilégio de ser enviado para lá no ano de 2011, onde eu estive envolvido em um projeto de plantação de igrejas. O Senhor deu o meu tempo, minha primeira etapa, e eu retornei ao Brasil e estou congregando e adorando o Senhor, integrado aos pastores da Tereza Cristina, lá em Fortaleza, no Ceará. Eu estou envolvido em dois projetos funcionários, um deles é um projeto de cruzada, assistida a Moçambique, eu estive lá em março, estive lá em julho, até mesmo dando assistência na igreja que iniciamos ali, e estarei agora na primeira semana de setembro, não só, obrigado a todos aqui, maravilha, não só participando do trabalho de Deus na igreja onde eu fui pastor, mas também participando de uma cruzada na região de Chimoio, quem conhece Moçambique, sabe que é a região de Chimoio, é uma região do centro de Moçambique, de aldeias, que necessitam muito da pregação do Evangelho. Eu estarei lá nesse altar, eu tenho também um outro projeto de soldado chamado Protenaf, Programa de Treinamentos na Atividade. Eu trouxe comigo dois jovens claramente fracionados, que estão no Brasil com treinamentos, que estão estudando música, teologia, que estão estudando, fazendo uso profissional de arte e informática, e a ideia é que depois de estarem atos preparados, estejam retornando para Moçambique para servir ao Senhor, e também para a igreja que está ao lado. Para os irmãos que desejam os abençoarem dos projetos de soldados, eu trouxe aqui alguns materiais, um deles, a presença de Deus na vivacidade, é gravado em Moçambique, os irmãos que gostam da maneira africana de adorar a Deus, terão aqui louvores, estou pregando a palavra, são 600 africanos louvando o Senhor, o auditório principal da Mató, com o DVD de Ordena de Viva, foi gravado em Boston nos Estados Unidos, e tem algumas camisetas com o público evangelístico, irmãos, essa camiseta aqui diz, muitos tiveram que perder tudo, para descobrir que Deus é o suficiente, amém? Há outras frases aí, você pode estar diminuindo no final, e estar nos ajudando no nosso projeto missionário. Daniel capítulo 1, versículo 9, quando você achava, pode dizer amém? Amém! Percebendo que existe alguém do seu lado sem Bíblia, auxilie essa pessoa para que ela acompanhe a leitura da palavra, junto com você. Diz-nos assim a palavra de Deus, ora, deu Deus a Daniel, graça e misericórdia, diante do chefe dos erupos. Ora, deu Deus a Daniel, graça e misericórdia, diante do chefe dos erupos. todos que estão com a glútea aberta, gostaria de pedir por gentileza, do meu contato até três, que nós lêssemos novamente esse reciclo, vamos ler em vós um ensinamento forte, que é audível, a fim de memorizar o texto que é básico, da nossa breve meditação, esta noite, do meu contato até três, deu o e-mail da sua tradução, abra a sua boca, leia firme, leia forte, nós vamos memorizar esse texto, vamos lá, um, dois e três, ora, Deus, Jesus, a Daniel, graça e misericórdia, diante do chefe dos erupos, bonita leitura, vamos ler do tema, qual é a sua identidade, um, dois e três, qual é a sua identidade, liga de mágica de novo, qual é a sua identidade, pergunte para uma ou duas pessoas, qual é a sua identidade, qual é a sua identidade, quando os adentraram ao santuário, para louvarem e redizerem o nome de Jesus, façam-se a sua alma, as suas palavras, eu sei que não, santos de nada, me transmitir aquilo do Senhor, no corpo do meu coração, eu gostaria de fazeres nada, as duas considerações, a primeira delas, é que nós estamos na presença de Deus, nós estamos na casa de Deus, nós estamos num lugar específico, para a adoração a Deus, aqui nesse quadrado, não há outra tarefa, sem adorar, invocar, resalvar, o nome de Deus, não tem sofá aqui, porque não é a sala da nossa casa, não tem escritório aqui, porque não faz parte da nossa empresa, não tem louça aqui, porque não é a escola onde nós lutamos, nós estamos em território de adoração, o que impede a nossa adoração, é que muitos de nós, nós acostumamos com este ambiente, nos acostumamos com o ambiente mútuo, e acabamos perdendo toda aquela reverência, acabamos perdendo toda aquela concentração, irmãos, adolescente, jovem, irmão, na galeria, tudo o que nós fazemos sem concentração, não tem peso de excelência, se você, se a sua mãe fizer comida sem concentração, pode perceber que ela vai errar a quantidade de sal, vai deixar queimar, se você fizer prova sem concentração, vai errar, porque se não não sabe responder, se você adorar sem concentração, você não sente a presença de Deus, Deus passa por cima, você não vê, Deus passa do lado, você não percebe, Deus passa do lado, você não sente, mas esta noite, estava aqui, ouvindo os irmãos, louvarem a Deus, e o Espírito Santo, comunicou ao meu coração, que esta noite, é noite de Deus, fazer uma obra na vida de alguém, que eu prometo essa casa, esta noite, o meu conselho para você, é faça força, nós estamos aqui há mais de três horas no ano, faça força, meu conselho para você, em nome de Jesus, fique concentrado, fique concentrado, fale isso para três pessoas, que estiveram ao seu lado, em nome de Jesus, fique concentrado, fique concentrado, não mande, não comece, meu amigo ensinou, desde pequeno, que é feio falar de boca cheia, e agora você vai se alimentar, o nome que desce do céu, você não consegue ficar calado, de jeito nenhum, aproveita essa língua, vai dando glória a Deus, e aleluia, glória a Deus, aleluia, não atrapalha, pregador, pique e gostado, glória a Deus, aleluia, abre o céu em cima da cabeça, e vem e prega, e a revelação, flui com mais facilidade, deixa eu perguntar de novo, quando os filhos, adoraram a Deus, aqui esta noite, meus irmãos, eles são um chão, de um texto tremendo, são um chão, de um texto conhecido em todos, cantado por todos, já foi cantado, esta noite, talvez a maioria de vocês, não saibam o contexto, desse texto, e que essa história, se desenvolveu, nós sabemos, que um povo de Judá, em Jerusalém, que foi convidado, chamado por Deus, para ser padrão, e exemplo, para as outras nações, e salva, a mãe, e pecado contra Deus, falta-me tempo, para falar em todas as áreas, que o povo estava em pecado, mas não é somente, deixar de adorar a Deus, para adorar, a Asparote, a Baal, e outros deuses, existe um pecado, na área social, existe um pecado, na área da família, existe um pecado, na área política, existe um pecado, mas tem várias áreas, o povo, havia se esquecido de Deus, Deus, te lido de diversos profetas, para falar, a oração do povo, mas o povo, se faz cego, sublimudo, espiritualmente, não ouvindo os afegos de Deus, é o que a Bíblia diz, que Deus, para acordar o povo, Ele manda a vara, a sua coleção, que foi o cativeiro, de Babilônia, a Bíblia diz, que na púlpura do nosso, rei de Babilônia, se tia Jerusalém, por três vezes, na primeira delas, Ele leva para a Babilônia, como escravos, apenas a nata, da sociedade, de Judá, e de Jerusalém, estava entre essa nata, Daniel, e seus três amigos, segundo Flávio José, Ele diz que Daniel, e seus três amigos, tinham um parentesco, como Rezequias, na segunda leva, dez mil judeus, são levados para Timos, entre eles, o profeta, Rezequiel, na última leva, a Bíblia diz, que o templo, foi destruído, os utensílios de Deus, foram levados, para a casa, de outro Deus, mulheres, casadas, e solteiras, foram escrutadas, nas suas de Sião, e o povo, estava em vergonha, o que me chama a atenção, é que neste contexto, Daniel chega em Babilônia, Daniel chega em Babilônia, e quando Daniel chega em Babilônia, nós vamos ver que Daniel chega como escravo, Daniel chega como exilado, Daniel chega sem moral, Daniel chega em baixo, Daniel chega com chão, na cachorrinha, Daniel chega sem nada, sem nada, que pudesse dar segurança, status, perspectiva, porém, quando nós vamos ler, estudar a história de Daniel, nós vemos que Daniel foi um grande homem, vemos que Daniel cresceu, na terra do seu cativeiro, vemos que Daniel chegou a ser um estadista, um dos presidentes, um homem, e meus irmãos, invejado, a espada, a coma dos leões, é uma história de inveja, agora a inveja, olhando aqui, dizendo, como se pode invejar o cativo nesse lado, e como o cativo nesse lado, alcança postos, de tamanha estatura, e de tamanha empregatura e visibilidade, que me chama a atenção, adolescentes, mães, pais da família, que vieram adorar a Deus aqui, músicos, cantores, meus pais, que estão aqui na minha retagada, que me chama a atenção, é que Daniel, teve essa diferença, primeiro, porque nós lemos o texto, Daniel recebeu de Deus, graça e misericórdia, graça, meus irmãos, é o favor e merecido de Deus, aquilo que você não merece, aquilo que você não tem dinheiro para pagar, aquilo que ficou contágio, agora como presente, é graça, Deus deu graça a Daniel, mas não foi só isso, Deus também lhe deu misericórdia, e misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos, nós merecemos a condenação eterna, mas Deus não nos dá, nós merecemos estar afastados de Deus, mas Deus não nos dá, Deus nos dá misericórdia, Deus nos deixa passar ilesos, Deus nos justifica, apai-nos com a sua graça, e nos transforma com o seu poder, e com a sua misericórdia, eu não sei quem é o teu pai, não sei quem é a tua mãe, não sei como você chegou aqui, mas se Deus te der graça e misericórdia, você vai vencer, você vai chegar, você vai alcançar, seu futuro será de paz, quando Deus dá graça e misericórdia para alguém, mas o teu pai para ver, eu morro na história de Daniel, que foi um fator, meus irmãos, o precumberante, para que ele tivesse vitória na sua vida, um adolescente de 15 a 17 anos, dentro do cativeiro, Daniel barcou, Daniel preservou, Daniel escondeu a sua identidade, e quando nós falamos de identidade, nós falamos da herança que nós recebemos, nós falamos daquela carga, de conselhos, de ensinamentos, de costumes, quando nós falamos de identidade, nós falamos daquilo que nos faz diferente dos outros, quando nós falamos de identidade, nós falamos daquilo que Deus impregna em nós, e até nós aprendemos com o meio, da identidade, Daniel não abriu mão, daquilo que ele havia aprendido em seus pais, daquilo que ele havia aprendido em Jerusalém, daquilo que Deus havia impregnado em ele, Daniel não abriu mão, Daniel continuou sendo o mesmo, Daniel continuou com as mesmas fases, Daniel continuou com a mesma história, com a mesma fala, e é interessante, que Daniel tira tudo para a primão da sua identidade, tira tudo para a primão daquilo que Deus havia ensinado, eu gostaria de dividir isso em conceitos, em aspectos estéticos e internos, o primeiro aspecto estéticos, era porque Daniel chegou em Babilônia, como escravo, como eslado, e ele ganhou o presente, o império em Babilônia, não crescia, e não desculpa de pessoas hábeis, para compor a cúpula governamental do império, não desculpa de gente preparada, para ajudar a gerir o império, e não não daria escolhido, jovens, adolescente, que vieram de Jerusalém, que tivessem boa aparência, que fossem inteligentes, que pudessem aprender a língua dos caldeiros, para então servir a Babilônia, trocar o nome de Daniel, a palavra Daniel, o nome Daniel, significa Deus, é Deus, mas quando Daniel entra para o palácio de Babilônia, com a bolsa de estudos, coloca o nome dele, Deus Sassar, e Deus Sassar, é um princípio de Béu, é um outro Deus, é uma outra cultura, é uma outra religião, Daniel entra em Babilônia, entra no palácio, Daniel vai morar, com astrólogos, com frenticeiros, Daniel vai morar, com gente entendida da magia, porém, a Babilônia diz que mesmo assim, Daniel guardou, a sua identidade, a Babilônia não era um lugar feio, a Babilônia era um lugar bonito, a Babilônia era como se nós comparássemos, o campo com a cidade, lá em Jerusalém, exigia coisas no campo, até as festas de Jerusalém, eram envolvidas com a agricultura, com plantação, com colheita, lá em Babilônia não, Babilônia tinha opulência, Babilônia tinha grandeza, Daniel não chegou em Babilônia, viu o que era uma das sete maravilhas, do mundo antigo, os jardins regados, da Babilônia, quarenta metros de jardim, banhado pelo que eu fraco, jardim e terraço, jardim e terraço, era a beleza, que na boca do moçom construiu, Daniel tinha tudo pra chegar lá, caiu o queixo, me desencabou, esqueci Jerusalém, meu pai não tá aqui, minha mãe não tá aqui, sacerdote não tá aqui, profeta não tá aqui, já que tá tudo lá no saco mesmo, eu vou fazer o que todos os outros fazem, mas quando chamaram Daniel pra mesa, pra comentar aquilo que o rei servia, Daniel propôs no seu coração, eu não sou mais um, eu não quero me contaminar, permita-me dizeres esta noite, que a mensagem que eu estou pegando aqui hoje, dá uma mensagem muito séria pros nossos dias, estamos vivendo dias, meus irmãos, que amanhã mistura, a mistura, meus irmãos, que está acabando com o fogo benignostal, dentro das nossas igrejas, estamos vivendo uma época perigosa, estamos vivendo uma época, meus pais, em que a vida de ser barro santo, sagrado, está cada vez mais, entendo-me, e eu posso pegar um dado histórico, pra ajudar vocês a pensar nisso, que nós pegarmos de 1962 a 1985, veremos uma igreja, nossa igreja, onde quase tudo era pecado, lá na quase não podia, permita-me, não quero mostrar de cheio em grego, mas as forças não estão com o cabelo aparado aqui, se fosse naquela época, não cantaria no grupo, não faria congresso, não levantaria a mão, houve época, que até se inscreve, tocando a bateria aqui, olha pro pessoal, naquele tempo eu não podia tocar, ou não teve que tocar, bateria era pecado, era algo que não era tão espiritual, para o culto, ligado ao rock, muita coisa era pecado, a dele é visão que você assiste todo dia, não tinha, não podia, a arte, se o pastor soubesse, que tivesse uma péssula dentro da sua casa, a cara que você ligava, e assistia as novelas, aí irmãos, em 1986, eu entendi assim, chega o movimento gospel no Brasil, e vai produzindo algumas mudanças, algumas bombas, outras ruins, o que eu quero dizer, é que a minha geração está aberta, para tudo que Babilônia quer trazer, a nossa geração está aberta na escola, está aberta no meu casa, está aberta na internet, hoje pra ser crente de verdade, tem que ter comunhão com Deus, não dá pra ser crente de verdade, chega em um fruto, se bagulha a Deus, se chorar, se levantar a mão, é só um cristianismo superficial, cristianismo de devolce Brasil, cristianismo de raudinho, cristianismo de tranto evangélico, de canovação, e quando as palharem as ruas, nós vamos atrás, esse cristianismo, é o cristianismo de paredoras, o cristianismo verdadeiro, é o cristianismo, que olha até o mundo, e diz que eu não sou mais um, o cristianismo Águ presente sério eh, agora a baixa da marra, aleluia, e tem um diário más patatando, e o diário mais patatando, os nossos passualres, São aqueles jovens antigamente que tomaram o joelho, rolavam o chão Queremos ser ministros, os nossos passaportes são aqueles jovens dos anos de chumbo E nada podia, a nossa geração está sendo atacada Já estão querendo criar tanta coisa E uma coisa errada é tratar do adolescente como criança Falar com o adolescente como criança É minha reflete, é minha amiga, você trata com criança aqui Mas há um mundo que está tratando com o adulto É esse padrinho, um menininho desse ano Milhões de visualizações no YouTube Ele mesmo compõe as músicas e fala de prostituição e miséria A polícia faz do menino e a cara enxodada Tá lá, o povo querendo achar a humanidade penal Há pelo menos uns seis anos de idade Porque já me criou sim, seis anos E vou matar, porque me revolve em conta dessa E se você é rico, te mata Mas eu vou lhe vir pra Deus Porque eu vou do demônio, vem pra Babilônia A geração de Jerusalém está fazendo comércio A geração de Jerusalém está visando É em diabo, é em mídia Eu não sou uma folha em banco Eu não sou uma tabula rasa Eu não sou uma cabeça vazia Aonde você vem e faz comigo o que você quiser Eu tenho identidade Eu fui chamado, eu fui escolhido Eu fui lavado, eu fui enxodado Tu sabe quem acredita nossas coisas Eu não sei se você pode Mas se você pode Só se você pode Segura a mão de mim, está do seu lado Eu te digo, escolho Babilônia Mas não sou de Babilônia Fala, fala, fala Escolho Babilônia Mas não sou de Babilônia Eu não sou de Babilônia Escolho Babilônia Eu não sou de Babilônia Eu sou de Jerusalém Eu não coração mais Jerusalém Olha, eu tenho muito de me parar Eu não sou de begam Eu não sou de infância Eu não sou de sexo Eu não sou de homo Ever? Eu não sou de paraba Eu não sou de plantar a minha boca Ou da escala Eu não sou de de Hágio Eu não sou de na giddia Eu não sou Eu não sou Eu sou Eu sou Eu sou de Jerusalém Falei Jerusalém Aqui O que é com nós Eu vou pegar na cara do demônio Quem é de glória da glória Quem é aleluia da aleluia Enquanto você vai na cena de tarde Você nunca vai ser preso O diabo nunca vai te ver no camurrão O diabo nunca vai te ver no mundo O diabo nunca vai te ver no negócio O diabo nunca vai te ver na saracica O diabo nunca vai te ver Os programas que se falem de movimento Você está chamado para fazer a diferença Há um dedo em glória sobre você Que vai ser um preso nessa palavra O diabo nunca vai te ver no negócio Olha pra mim Eu mesmo trouxe aqui Pra te dizer Não muda Não matrião Cada público Cada grupo Tem a sua identidade Tem homem que põe brinco Coloca silicone Um saco desse tamanho E diz esse é meu grupo E essa é a identidade E mais dizer que ele está errado Pra você ver Tem público que pega fora de maconha E tem que liberar E tem que ver se é que meu grupo Sai da frente Vai falar que ele está errado O que você vê Eu não quero ofender ninguém Mas tem um grupo aí Chamado de bando de louco Que coloca uma camisa preta e branca Grita só Se perdeu a palma que perdeu Se ganhou a palma e não te ganhou E diz que é religião Vai dizer que eles estão errados Eu não quero tocar na cultura de ninguém E tem que estar aqui Não faz parte da minha formação Mas existe um grupo chamado Emo E com o Emo cabelo pra frente Do lado Não se sabe se é menino ou menina Com uma forma estranha Um brinco São grupos São grupos Declarecidos pelas suas características E identidade Vai dizer que eles estão errados Agora tem gente que vem aqui na igreja Dizem que está errado usar saia Dizem que está errado não deixar na boca de 10 Com a noite só Dizem que está errado não entrar na construção Dizem que está errado não entrar na glória Dizem que está errado não deixar na glória Dá licença meu filho Essa é a nossa identidade Essa é a nossa identidade Essa é a nossa identidade Segura a mão de alguém que não tem vergonha da minha identidade Vale, vale Deixa eu ver se não tem vergonha Tem gente que é praia Se não tem vergonha da glória de Deus Vergonha de passar não Vergonha de ser vergonha Eu não tenho vergonha Tem gente que é vergonha de roubar Tem gente que é praia de água Que não tem vergonha de rádio Eu não tenho vergonha de adorar Se você não tem vergonha da dorada Recebe a mão de Deus A presença A força A misericórdia Sobe-me do mar Sobe-me do mar Com esse efeito Me mostra com o meu Deus De que lado você está Entra na psicópica Decerita Cienta Filma teus pés, sete anos adentro. Convocada mulher como objeto. E você, você que está com uma saia muito curta, vai atrás do resto do tecido, porque eles vão usar adentro, e não precisa encontrar as pedras. E se você quiser casar, não precisa em pista, não precisa vacilo, ninguém precisa mulher de planha, é só trabalhar, estudar, quem não vai tirar na família. Estou pregando a palavra, quem não gosta vai dar a pedra pra casa, quem é que prega, meu trabalho é prega, quem não recebendo a palavra, deixa o que eu vou levantar. Não é que prega, não é que prega, não é que prega. Não é que prega, não é que prega. Sem uma cura de padeuña que não cabe aqui. Você sabe aqui? Aquele negócio é a rica do corpo da bomba, já tem que falar. Porque o corpo sai, chocado por Noé e não volta. Sabe por quê? Porque encontrou a rica, corpos que estavam, entrefados dentro das árvores. A bomba não põe mais, e volta. Só tem muito corpo, que sai lá fora, e quer montar para dentro da árvore, trazendo no mico, coisas que não são daqui. Não precisa ir lá no mundo, lá na Babilônia, pegar um projeto para apimentar o departamento. Não precisa ir lá na Babilônia, pegar a maneira de Babilônia adorar, a maneira de Babilônia cantar. A maneira de Babilônia, não precisa a gente chegar aqui, e ficar fazendo programinha, pra ver se pelo menos não flerte na batera, o pessoal vem agora, só que ele tem esse irmão! Isso aqui é casa de Deus! Isso aqui é o lugar de Deus! Isso aqui é o lugar de Deus! Enfante, não consegue nem dar glória a Deus nessas horas, só fosse você o disfarçada, eu dava pelo menos uma vez, senão vai parecer que é com você que deu a palavra! A Babilônia, a Babilônia, na Babilônia, a Babilônia, a Babilônia de São José! A Babilônia! A Babilônia, Ah, essa porta, nós estamos terminando para avançar os irmãos essa noite. Mas diante de Deus, o anticristus do embarço sempre convocinão! Eu acredito que a maneira de que Deus abalheceu dentro da igreja Não é que o Davi Lula não me apelinha Claro que nós precisamos entender, conversar, sair, ficar, ser novos, conversar Mas não toque entretenimento Não toque ao ar sempre entretenimento Não toque as novas estranhas pelo entretenimento Não toque o poder de Deus achar a prevocação por entretenimento Não toque evangelismo por entretenimento Porque são essas coisas que segura o jovem de igreja E ele pode sair, mas cara, continua correntando Ele vai dizer, é, chega onde é o meu lugar São motivos externos Mas também existiam motivos internos Diga motivos internos Falou fraco, motivos internos Sim, sim Se eu estive fora da grandeza de Babilônia O que querer te dar é acreditar que é real É um motivo que te abenço Irmãos, olha pra mim Adolescente Que lindo você